Galera, é o seguinte, eu acabei de assistir o filme do Mortal e cara, eu preciso conversar, preciso compartilhar com alguém, então essa vai ser a minha resenha com spoilers do filme de 2021. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a minha resenha sobre o filme do Mortal Kombat, o Mortal Kombat de 2021. Galera, o filme é ruim vai, é ruim, mas é bom, tava ficando bom, mas aí ficou ruim, ficou mais ou menos. Cara, é aquele ruim que você continua assistindo, sabe? Vamos lá, vamos começar, tem algumas coisas boas que eu vou citar também, mas vamos começar, vamos desabafar pelas coisas ruins. Cara, o protagonista galera, tem uma hora que você está assistindo assim, aí quando aparece, aparece, por exemplo, o Liu Kang. Isso sem falar do sub-zero do Scorpion, que o papel deles no filme até que encaixou legal, foi legal. Tirando o fato de que o Scorpion só apareceu, mano, no final do filme, tá de brincadeira. Vamos lá para não me perder. Bom, o Liu Kang, que a gente sabe o personagem que é em Mortal Kombat. Cara, a hora que ele aparece do lado do personagem principal, Cole Yang, não encaixa, tá ligado? Você fala, putz, espera aí, o filme se esforça ao máximo, mas ele não consegue. Cara, tá aí o personagem principal, os personagens principais, o que você tá querendo inventar? Então é de cara uma parada assim que você não compra a ideia. Só puxando algo que eu gostei, a caracterização dos personagens do sub-zero e do Scorpion que venderam o filme, né? Eu achei que ficou massa, ficou legal a roupa, eu gostei do olhar do Scorpion, gostei do olhar do sub-zero. Eu gostei também, galera, aquela sensação do sub-zero perseguidor, tá ligado? Alguns momentos que ele apareceu no filme deu realmente um clima, sabe? Uma profundidade, um drama, uma tensão para o personagem. E aí a gente tem tudo o que aconteceu lá no prólogo do primeiro filme para o Scorpion só aparecer no final, tipo, além disso, parece que o filme todo ele foi montado para ser tipo a base do segundo filme. Cara, você não faz um filme pensando, lógico, você vai pensar numa sequência, ter uma cena pós-crédito, deixar um gancho, mas parece que o filme todo ele foi feito montado para ter uma sequência. Eu falo isso para vocês porque nem torneio, nem cara, nem torneio mortal teve, nem Mortal Kombat teve, não teve torneio. E como a gente elogiou o sub-zero, o Scorpion, cara, alguns personagens, a Sonya eu achei ela muito novinha, né? Mas aí você fala, pô, tá no início e tal, ela vai ficar madura e mais velha para o próximo filme. Tá, mas isso aí é ser caprichoso demais, uma particularidade muito minha. Agora vamos falar do ator principal, cara, o Ku Liang. Cada personagem despertava lá o seu poder principal, cara, aquela roupinha que ele despertou, aquela, aquele colete, né, que ele despertou no final, não rolou, mano. Vencendo o Goro ainda, galera, pensem no Goro, você pega um cara, um fracassado, né? O filme mostra que o cara é um cara, teve o seu auge lá, mas passou a ser um lutador fracassado. Fora do envolvimento da moda com o MMA que o filme, só pra puxar essa perninha aqui pra vocês, o filme terminou num octógono, mano. Eu adoro o MMA, amo, assisto quase todo final de semana, mas terminar num octógono... Fora as piadas do filme, você fica, cara, não deu nem aquela vergonha alheia, sabe? Foi um bagulho tipo assim, ah, foi uma piada, é isso? Imagina você assistindo numa sala de cinema, uma cena engraçada que todo mundo vai rir junto. As piadas são fracas demais, mano. É tão estranho, a gente sabe, cara, Mortal Kombat é um dos melhores jogos, uma das maiores franquias de todos os tempos, você pode não gostar de jogo de luta, mas, cara, os personagens que esses caras criaram, Sonya, Liu Kang, Kung Lao, Goro, Scorpion, Sub-Zero, só pra falar alguns aqui, tem alguns personagens que não tem tempo de tela suficiente pra desenvolver, franquia, sabe? Então era melhor ter focado em menos personagens, de repente. Eu fico imaginando se os caras pegassem esse investimento com diretores melhores, uma produção ainda melhor e fizesse uma série, saca? Onde você tem muito mais tempo de tela pra desenvolver os personagens. E falando em personagens, história, quando você pensa num filme, num jogo que vira filme, você vai tentar capitalizar, lógico, em cima desse nome, dessa franquia, que é muito famosa como Mortal Kombat, e você vai tentar apresentar a história e os personagens pra um público que não joga videogames. Como The Last of Us, que eu tenho vontade de compartilhar com vários amigos, só que eles não jogam. E agora, de repente, com a série, eles vão assistir e a gente vai poder trocar ideia, conversar sobre a série, tá ligado? Só que aí você fica em cima do muro, você não faz uma história ali de acordo com a lore do jogo, com a história que vem melhorando ao longo dos anos, principalmente depois do Mortal Kombat 9, né? O Mortal Kombat, que deu essa profundidade pros jogos de luta em questão de lore, de história, o Street Fighter veio depois tentando acompanhar essa nova onda, né? Porque o público gosta desse universo que cria suas regras lá e depois você acaba respeitando essas regras. Agora, eles mudaram quase tudo envolvendo lá o Cole Young, descendente do Scorpion, Sub-Zero que matou a família do Scorpion. Cara, loucura. Fora que o Sub-Zero também, ele tá mais preto, né? Vai se tornar um Noob Saibot. Tipo assim, ficou legal, mas tudo que os caras fazem é pensando lá na frente, tipo, e os caras não conseguem executar o que tá agora. Milena, cadê a sua roupa? Não, que ela tá nua, galera. Gostei da Bocona e eu achei que ficou legal a boca. Poderia ser mais exagerada. Mas os efeitos especiais, assim, cara, não tem... Era um filme pra ter, assim, efeitos especiais de cair o queixo. Tudo bem que a luta do Scorpion e do Sub-Zero foi legal, tiveram alguns efeitos lá, algumas palhaçadas também. Mas quando você pega Godzilla vs Kong, que é um filme que você vai assistir tranquilo também, você não pode ficar exigindo muito ali em determinados pontos da história, porque, convenhamos, dois monstros gigantes lutando. Cara, os efeitos ali são perfeitos, galera. Tipo assim, faltou ter mais, usufruir mais, investir mais nisso, tá ligado? Pô, o Reptile, na hora que ele apareceu, como um largatão mesmo, eu imaginei que ele fosse se transformar na sua forma de ninja. E ali teve o Fatality do Keino, que, cara, eu gostei dos Fatalities. Ficaram legais, assim, esse jogo que teve uma classificação pra maiores, né? Então os caras puderam trabalhar ali na violência, que ao mesmo tempo é T por T, tá ligado? A gente gosta muito da violência do Mortal Kombat, mas o Torneio Mortal, você não tinha aquele lance do Mortal Kombat, do Torneio Mortal, que você vai perder uma vida, quem vai morrer, quem vai ser brutalizado. Em determinados momentos parece que a violência tava ali por T, porque tinha que ter. Mas os Fatalities até que foram legais, os caras poderiam ter usado mais. Mas você não consegue se preocupar muito com os personagens. Tem uma hora lá que, ah, beleza, o Keino lutou contra o Reptile, beleza, ele viu lá um réptil, né? Rancou o coração dele, inclusive, e depois ele se espanta com o foguinho lá na mão do Liu Kang, cara. Então o jogo fica em cima do muro. Luta por aceitação, pra ter uma fluidez ali por conta do personagem principal, da história, que não vai nem pra um lado, nem pro outro. Em vários momentos a parada fica bem hilária. Cara, a gente esperou bastante tempo por esse filme. Precisa da sequência mesmo, galera? Cara, acho que isso foi tudo que eu anotei aqui, tudo que eu queria falar com vocês. Confere o canal do Pai lá depois de Cultura Nerd e Cultura Pop. Vou adorar em recebê-los lá. É um projeto que tá engatinhando ainda dois vídeos por semana, mais ou menos. Mas eu tenho certeza que vocês que gostam do meu trabalho aqui com videogames, vai gostar do meu trabalho lá com a Cultura Nerd e Cultura Pop. Eu espero pelo menos, né? Mas é isso, pessoal. Vou esperar vocês lá nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre Mortal Kombat e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.